Fala pessoal estamos começando agora mais um vídeo pessoal hoje nós vamos falar sobre aplicativo picpay pessoal picpay acabou de lançar uma nova modalidade no aplicativo deles já existente no nubank mas agora eles também aderiram a poupança ou seja investimentos o picpay agora você vai poder fazer investimentos nele picpay vai render 100% do CDI ou seja vai render muito mais que na poupança o seu dinheiro aplicado no picpay investimentos vai ter um rendimento 100% do CDI ou seja é bem superior a poupança porque na poupança você perde dinheiro se o dinheiro ficar lá ele rende abaixo da infração então é um prejuízo então vou mostrar para vocês pessoal as novidades do picpay como vocês podem ver aqui em carteira ó seu saldo rende 100% do CDI esse meu valor de 90 reais já está rendendo rendimento instantâneo automático é diário não é igual a poupança que depende de um dia não poupança rende por mês você bota o dinheiro lá só no outro mês que serve o rendimento com com CDI diferente dinheiro aplicado em você e seu dinheiro ele aplicar em títulos públicos títulos do tesouro direto ou seja será que isso é seguro é super seguro pessoal pessoal se vão dizer que o tem uma crise aí o último a falir é o governo quem vai falir primeiro vão seus bancos ou seja o seu dinheiro no banco tem mais risco do que se ele tivesse aplicado um título público porque o governo ele tem que cumprir as suas dívidas honrar com seus compromissos no caso de uma uma recessão e o governo vai imprimir vai imprimir dinheiro para pagar os credores né pode ter certeza que títulos públicos é super seguro aí pessoal vou mostrar para vocês as novidades como vou ler aqui um pouco vocês que tá escrito aqui para que banco lugar de dinheiro parado é rendendo no seu picpay a partir de hoje deixe sua grana no picpay e ela vai render mais que sua poupança com rendimento diário de 100% do cdi fica bem melhor que guardar dinheiro no cofrinho ou no seu antigo banco rendimento diário e automático todo o valor que entra no seu picpay já está rendendo automaticamente a 100% do cdi mais quero na poupança visualiza os seus rendimentos tem acesso ao seu rendimento neste mês e a projeção para os próximos meses sem complicação retire dinheiro quando quiser seleciona dinheiro a sua conta picpay ou transfira para sua conta bancária quando quiser perder sem perder nenhum centavo vou mostrar para vocês o tabela de rendimento mensal que a gente vem aqui em carteira aí ó aí ó essas barrinha aqui em cima dá para acompanhar o rendimento eu botei 90 reais já rendeu 29 centavos hoje agora vou botar no mês de abril o mês de abril vai virar 90 reais 79 centavos expectativa de rendimento para o mês de 30 do 4 de 2019 a projeção considera considera valor total hoje sem retirada ou depósito mensais futuros baseados na taxa cdi vamos ver aqui vamos ver no mês de maio o mês de maio vai virar 91 reais 17 centavos o rendimento de 88 centavos o mês de junho o mês de junho vai virar 91 reais 50 centavos ou seja rendeu 1 real e 21 centavos se vocês fizeram uma comparação com a poupança em relação ao cdi vocês vão ver que tem uma diferença e lá na poupança o valor é bem inferior pode ter certeza pessoal que vale a pena então pessoal se você gostou do picpay você não conhece esse aplicativo e tem vontade de instalar ele você vai no primeiro link da descrição você baixa o aplicativo e instala ele porém quando você estiver instalando botando seu cpf seus dados você vai precisar botar também o código de instalação eu vou mostrar para vocês agora o código o código é esse aqui pessoal é o LGTHUR botando o código LGTHUR você vai ativar o aplicativo e vai ganhar de brinde 10 reais para você gastar como você quiser você pode usar crédito usar para pagar conta pagar uber fica a teu critério usar como você quiser então pessoal peço que você se inscreva no canal para fortalecer o canal para que mais pessoas tenham acesso ao vídeo deixa o like também para fortalecer muito obrigado pessoal é nóis valeu fui